O que eu pedi a reportagem principal do comunicado da Orneste está hoje aqui na Igreja Batista Tchuxa. Vox Dei Ministério Belenense, aqui no bairro Amazona, na rua Sargento de Maclaro. Ação social, isenção de documento, exame de vista, grátis, assistência jurídica, INSS, das 9 às 14. A Igreja Batista que encontra-se aqui, é um novo ministério aqui, entendeu? Está aqui a Igreja Batista Vox Dei, Vitória de Clínica, Culto é o Domingo, está tudo aqui. Então agora eu vou entrando aqui, vou perguntando aqui como é que foi isso aqui. Como é que está acontecendo essa ação maravilhosa aqui entre o bairro de Sique e o bairro Amazona. Tudo bem? Olha, eu estou aqui hoje, aqui para reportar a Esperança e Paz Comunitária da Orneste. Está hoje aqui para mostrar essa realidade, que nós precisamos usar política, nós com muita vontade, determinação, nós conseguimos ação social aqui no bairro, que tanto precisa, né? Quem não precisa de um óculos, precisa de documento, documento atrasado, tudo tem aqui essa documentação. Como é o seu nome, por gentileza? Oi, Thiago. Oi, Thiago, você é de onde, Thiago? Eu sou do Vila Carioca. Que maravilha, seja bem-vindo, bem-vindo. Que seja nosso. E qual o objetivo aqui? Fala para o teu amigo do seu trabalho. Então, a gente já trabalha há muitos anos com ações sociais, né? Dentro da nossa instituição, que é a Associação de Moradores do Vila Carioca. Correto. E aí, a gente tem um conhecimento aqui com o Pastor Silas, da Igreja Batista Vox Dei, que nos convidou para estar trazendo um pouco mais de cidadania aqui para o bairro do Oiticica, né? Isenção de documentos, de identidade, certidão, corte de cabelo. Pô, que maravilha. E aí, terapia. E aí, o que nós fizemos? Nós reunimos nossa galera e vamos aí para qualquer canto que você nos convidar para estar levando cidadania ao nosso povo. Tem algum contato assim que a pessoa queira fazer? Eu queria fazer isso na minha comunidade, na minha igreja. Então, dentro da nossa instituição, página Miguel de Oliveira, tem ali o nosso link, tem ali o nosso telefone de contato, que a pessoa pode estar acessando lá. Isso. Procurar a Associação Miguel de Oliveira, a Mavic, e ali vocês vão ter o contato. Pode mandar a mensagem pelo Messenger que a gente responde no ato ou via WhatsApp. Tá bom, muito obrigado. Vou dar uma entrada aqui para ver se tem mesmo. Fica à vontade aí. Estamos aqui na igreja, estamos adentrando. É um novo ministério. Pastor Silva está aqui, reformou a igreja, modificou algumas coisas para a Palavra de Deus entrar em nossos corações. É isso aí. Como é seu nome, meu amigo? Meu amigo é Fábio. Aqui está o que ele falou. Isso aqui que nós representamos a Associação do Bairro Vila Carioca, a Mavic. Fazemos esse trabalho há bastante tempo. Contamos com você, que você queria levar para o seu bairro. Estamos aí à disposição. Tá. Eu tenho a Igreja Batista em 85 ali. Se o pastor se interessar, eu faço contato com vocês. Obrigado, meu irmão. Então, estamos aqui. É simples e humilde, mas começa. Aqui é igreja, ó. Novo ministério. Pastor Silva reformou tudo junto com a igreja. Está vendo aqui que maravilha, ó. É mais uma tentativa e vamos entrar com tudo, com a Palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus agindo. Olha aí o pessoal fazendo documentação. Já estamos chegando no final, porque é até as 14 horas. Tudo bom, meu amado? Tranquilo? Estamos aqui. O pessoal na parte do Juri. Pastor Silas. Pastor Silas. Não é que eu estou improvisando. Pastor Silas, primeiramente, como morador há mais de 62 anos do bairro de Sica, quero dar os parabéns à audácia e à determinação de assumir esse ministério para uma nova visão, para continuar com essa visão, né? Criar igrejas e o ministério crescer aqui. E para Deus sempre tem que fazer o melhor. E como o pastor disse, mostrou ali dentro, modifiquei isso, modifiquei aquilo para o melhor, o maior conforto para as pessoas receberem aquilo. Receberem as pessoas e receberem a Palavra de Deus. O que o senhor tem a dizer das primeiras palavras para o bairro de Sica, bairro de Amazonas, estado de Tinguí? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando contigo, estar entrando na sua casa através das mídias sociais. Dizer que nós estamos aqui exatamente como irmãos para servir, para ajudar, para levar uma palavra de conforto, de acalento. Nós estamos aqui como servos de Deus. Estamos aqui e queremos que você nos visite, venha conhecer a nova igreja, a Igreja Batista Fox Day, e aqui você vai ter comunhão com Deus. Aqui você vai receber uma palavra de conforto para receber oração. Nós podemos, na sua casa, orar por você, pela sua família, pelo seu negócio, pelo seu emprego. Essa igreja está de braços abertos para recebê-lo. Nós temos diversos projetos aqui, certo? E queremos que você faça parte do nosso projeto, porque esse projeto não é só para você, é para os seus filhos, é para a sua família, que precisa de um aculturamento melhor, um aculturamento espiritual, um aculturamento social, uma tecnologia nova. e a propósito da Igreja trazer tudo isso para esse bairro. Que Deus possa te abençoar nesse dia e venha nos visitar. Rua Sargento José Valério 291, Igreja Batista Fox Day. Um abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Pastor Silas. Eu estou gostando do trabalho social aqui. É assim que entra. Tem ali o corte de cabelo, vou dar uma visitada aí. Obrigado, Pastor Silas, pelo prazer de conhecê-lo pessoalmente. Valeu, meu. Aqui está o corte de cabelo, entendeu? Estou cortando o cabelo das pessoas, entendeu? Esse é o ministério que gera vencedores. Olha só, esse é o ministério que gera vencedores. Ainda vou mais fundo. Ele botou ali, gera mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso aí. É um trabalho que está sendo feito social. A Igreja está aí. Sejam bem-vindos. A Palavra de Deus está sendo introduzida aqui no bairro de Sica, bairro Amazonas. Se você ainda está sem esperança, que está desanimado, venha se reanimar. Venha aqui conhecer esse novo ministério aqui, Batista. Tchuche. Voxi Dei. Ministério Ebenésia. Quando fala tchuche, a igreja. Que bacana. Muito obrigado aí a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus esteja sempre iluminando o caminho de vocês e esteja na visão do Senhor Jesus. Um abraço, irmão. Um abraço pelo Vila Carioca. Um abraço mesmo lá. Um abraço para todos os moradores lá. Um lugar maravilhoso. Eu amo aquele lugar. Já fui lá. E assim nós saímos aqui. Está vendo? É aqui próximo. Aqui, ó. A pracinha do Estrela. Aqui, ó. Centro Físico Tauro. Aqui é o bairro de Sica. Já estamos entrando no bairro de Sica. Bairro Amazônia é coladinho. Entendeu? Aqui no bairro Amazônia é o nosso amigo Léo Canella. É o Leonardo, né? É um amigo dos bairros. Esteve aqui presente. Anunciando isso aí nas redes sociais. Faz esse trabalho magnífico da igreja. É um ministério que está vindo de novo para cá. Pastor Silas. Eu já o conheço de muito tempo. Trabalho missionário. É maravilhoso. Parabéns aí. É uma nova visão. Todos estão convidados. Sejam bem-vindos. E aqui eu fiz despeço ao amigo Lúcio Caldo d'Ornelli. Léo Canella. Obrigado por esse convite. Eu fui lá. Cheguei tarde um pouquinho. Mas consegui conhecer o ministério novo. A igreja. E amigo do bairro é assim. Ele visita e anuncia. Obrigado, Léo Canella. Obrigado, Léo Canella. Obrigado.